Doutor Marlon, nessa quinta-feira, a Polícia Civil, numa ação rápida, através da divisão de homicídios e proteção à pessoa, conseguiu encontrar o indivíduo que efetou disparos contra o menor, o adolescente, ali no residencial universitário, e, diante dessa situação, o indivíduo foi encaminhado para cá, e a polícia também descobriu outra situação, né, doutor? Isso mesmo, Pedro. Ontem, quando a Polícia Civil tomou conhecimento do homicídio, já conseguiu identificar aí, né, o autor de disparos, e hoje pela manhã ainda conseguimos lograr êxito em localizar o autor de disparos, que é aí um menor de idade, que confessou o crime, entregou a arma do crime, além de uma grande quantidade de munições e drogas que estavam em poder dele. Agora, o importante também dessa apreensão, já que o indivíduo aí é um adolescente, é menor, a Polícia Civil, através da divisão de homicídios e proteção à pessoa, também desvendou o homicídio acontecido ali na famosa Vilinha Azul, onde vitimou aí a Kathleen, a alerquina, doutor, inclusive esse indivíduo confessou que ele realizou os disparos. Isso, ele confessou aí os disparos ali na Vilinha, a moto que ele utilizou no crime também foi localizada na casa da família dele, e ele contou detalhes ali de toda a empreitada criminosa, e confessou não só esse ataque ali na Vilinha, mas vários outros que aconteceram ali, disparos geram de fogo na Vilinha, ainda que não tiveram vítimas, ele confessou a autoria também desses outros crimes. Ele disse para a polícia que passava e atirava a esmo. Isso, porque era uma ordem da facção a que ele pertence, né, porque supostamente, segundo ele alega, as drogas que são vendidas ali no ponto de venda da Vilinha, são da facção rival. Então, por esse motivo, ele fazia esses ataques. Ele teve conhecimento, posteriormente, que nesses ataques, ele acabou matando aí uma mulher que frequenta ali a Vilinha, né, Doutor? Isso, ele sabia, né, que tinha atingido, as duas vítimas ele sabia que tinha atingido, mas ele não demonstra qualquer remorso ou arrependimento, ele fala tudo com muita frieza e conta detalhes de tudo. Agora, o que chama a atenção nesse caso também é a quantidade de munições encontradas aí com o suspeito, bem como uma pistola, né, Doutor? Isso, ele estava com uma pistola, já que no dia desse atentado ele portava um revólver que, ele, segundo ele, quando ele percebeu a aproximação da polícia, ele jogou o revólver, né, para conseguir fugir, mas ele ainda tinha uma grande quantidade de munições ainda, de calibre 9 milímetros e 38. O que chama a atenção nesse caso também, Doutor, é que ele foi encontrado no bairro Junco, um lugar bastante distante do ataque realizado lá no residencial universitário. Isso, ele estava ali na casa de familiares, ele alega que passou a noite no mato, que ele forajou ali, passou a noite no mato, e pela manhã ele procurou refúgio ali na casa de familiares. Agora o caso, em relação a esse homicídio acontecido na Vilinha, contra a Lerquina, está elucidado, bem como também o ataque ao menor acontecido no residencial universitário. Correto, quanto à tentativa de ontem, está aí completamente elucidado, já que ele agiu sozinho, né, agora quanto ao homicídio realizado na Vilinha, a Polícia Civil ainda trabalha para a identificação do piloto da motocicleta ali, no momento que ele realizou disparos. Uma resposta rápida da Polícia Civil para a sociedade, né, Doutor? Correto, a Polícia Civil, também a Polícia Militar, vem trabalhando aí incessantemente, desde o, não só desse último homicídio, mas qualquer crime violento que ocorra na cidade, as forças de segurança aqui trabalham muito bem, muito rápido, para, não só para punir o infrator, mas também para reprimir o cometimento de novos crimes, né. O suspeito já se encontra encarcerado aqui no CISC? Sim, ele já foi ouvido, já foi interrogado em outros procedimentos também, e agora todo procedimento vai ser encaminhado ao Ministério Público, caso requeira sua internação, né. Ele tinha passagem, Doutor? Já sim, ele já tinha passagem por tentativa de homicídio na cidade de Pontes de Lacerda.